Olá amigos! Devem estar a perguntar porque é que eu tenho uma bola na cabeça. Bom, eu conto a história. Há cerca de um mês atrás eu fui diagnosticado com duas hernias discais na zona cervical. Entre C6-C7 e C7-T1. Isso deve-se ao facto de anos de más posturas, computador, de um último ano com muita natação estilo mariposa, fraca técnica e pouco reforço muscular desta zona cervical. Como eu costumo dizer, as zonas mais fracas da população que nos aparece no ginásio, da população que nos aparece para treinar, são pescoço, cintura e anca. A zona dos glúteos é de facto das mais debilitadas. E eu também não fujo à regra. Claro que temos depois aqui fatores genéticos envolvidos, mas isso é uma história muito mais longa. Aquilo que eu vos vou mostrar é nesta segunda fase da reabilitação, depois de ter estado um mês sem fazer absolutamente nada, tenho três exercícios de base. como a irradiação que ocorreu da hernia é sobre o braço direito, parestesias destes três dedos e uma certa contratura que existiu no meu lado direito. Agora que já estou quase livre de dor no braço, são três movimentos que estamos a efetuar para procurar, eu não vou dizer fechar a hernia, mas bloquear um pouco aquele espaço. Então, primeiro exercício, colocamos com uma destas bolas suíças, depois não digam-me que eu não uso bolas. E vamos fazer força, um trabalho isométrico contra bola, com alguma pressão. Esta pressão irá aumentando ao longo dos dias, consoante as minhas sensações. E vamos fazer pressão com a ombra, ainda não vamos procurar, em vez de inclinarmos a cabeça, fazer força contra a bola. Três segundos, soltar. Um, dois, três, soltar. E vamos repetir isto cerca de vinte vezes. Posteriormente, arranjamos um elástico, esta é de força média, claro que para algumas pessoas será o mais leve de todos. E vamos colocar debaixo do pé. Vamos procurar a mesma posição aqui da cabeça, baixar o queixo, peito elevado. E vamos fazer uma elevação do braço. Nunca parece. Reparem que eu estou a procurar que o meu cotovelo fique o mais próximo possível do prolongamento do ombro. Mas eu não estou a fazer amplitude total. Se eu vier para a frente, eu trabalho muito mais a parte anterior, mas eu perco esse alinhamento. O importante é que haja a atração da cintura escapular e que eu depois faça um movimento de elevação. Tudo que é reabilitação é de forma lenta e controlada. Ok? Porque estamos a fazer exames de três segundos e agora um, dois, três e descemos. Vamos fazer também cerca de vinte repetições por aqui. Isto vai depender também do nosso grau de fadiga. E o último exercício. Agora já precisamos do elástico. Mais simples. Peito elevado. Queixo mais próximo do peito. E vamos pressionar a bola com a testa. Três segundos. Faltar. E é esta a nossa programação de reabilitação. Estar lesionado e sobretudo estar limitado, pois passar um excelente período em termos de condição física, é algo mentalmente duro e difícil. E eu o reconheço, até porque já passei por períodos idênticos a estes, a razão pela qual eu estou na musculação foi por ter efetor uma cirurgia à coluna lombar. E agora, quase trinta anos depois, uma situação destas faz-me recordar todo esse período difícil, mas por outro lado faz-nos enguscar essas energias que nos serviram para ultrapassar essas dificuldades. Vamos buscá-las para vencer mais este desafio. Claro que aqui, até há pouco tempo, havia imagens de será que eu nunca mais vou fazer muscle ups, nunca mais vou fazer peso morto com 150, 170 kg, ou nunca mais vou fazer agachamento ou nadar, coisas de que tanto gostamos. Essas imagens vão desaparecendo e vão sendo substituídas por uma formulação. Quer de posturas ao caminhar, posturas ao estar no computador, uma percepção da nossa posição de cabeça que é importante, quer no dia-a-dia, nas nossas rotinas de trabalho, quer quando estamos a treinar. E o que temos que fazer é formular muita coisa e avançar no sentido de, daqui por trinta anos, ainda estarmos a realizar os exercícios que tantos benefícios nos deram. Muitas vezes são exageros, são coisas que não devemos fazer, são horas de sono a menos. E então estes momentos às vezes servem para pararmos, reformularmos e toda a aprendizagem que eu estou a ter comigo próprio vou transmitir a vocês para que vos seja útil como personal trainers ou então para vocês próprios com os vossos pequenos problemas para ultrapassarem essas dificuldades. Estamos juntos, bons treinos.